Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, trazendo para vocês hoje uma fundação que vocês com certeza já ouviram falar, Dorina Noil para Cegos, uma história maravilhosa e que quem está aqui para contar essa história para nós é o superintendente da fundação, Adermir Ramos da Silva Filho. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, bom dia, muito legal estar aqui nessa TV comunitária, uma TV Osasco que eu acho muito bacana a iniciativa de TV comunitária, né? TV é uma coisa que você olha, ela é meio distante das pessoas e eu acho que essa proximidade que ela causa, essa coisa da gente ser vizinho, eu acho bem legal. Então, estamos aqui para conversar com os vizinhos. Tá certo. Bom, isso é o legal das TVs comunitárias, porque a gente é diretamente com o cidadão, todas elas têm uma preocupação imensa com a cidadania, tanto que esse programa foi escolhido e hoje vai para 40 cidades, que é uma rede de TVs comunitárias do Estado de São Paulo, a SESP. Um grande abraço a todos os nossos parceiros. Eu gostaria de saber, Adermir, como nasceu a fundação Dorina Noil para Cegos? Nasceu da visão de uma menina cega. De uma menina cega, quantos anos? Ela ficou cega aos 17 anos. Lá pelos 25, 26 anos, ela foi ajudada pelas amigas na transcrição de livros, elas faziam leitura dos livros, ajudaram a que ela contribuiu esse estudo e ela foi a primeira aluna cega de uma escola normal, o Colégio Cartão de Campos, ela se formou professora e deu aula. E deu aula? Deu aula para crianças videntes, não para crianças cegas. Então, a Dorina foi uma pioneira já nesse sentido, como algo que o cego... Vamos pegar o universo brasileiro em 1935, 1936, e ver a absoluta falta de recursos, que não havia livros, não havia condições. Então, a pessoa que perdia a visão, ela se tornava uma pessoa completamente dependente dos outros. E Dorina não tinha esse espírito, ela era uma empreendedora, era uma visionária, e com essas amigas ela percebeu essa necessidade que a melhor maneira de promover a inclusão seria produzindo livros. Então, ela se encarregou de trazer livros acessíveis e trouxe a primeira gráfica Braille para o Brasil. Isso ela estava com quantos anos? Isso nós estamos falando de 1946, quando foi fundada a Fundação Prolíbe do Céu. Ela ainda era muito jovem. Muito jovem. Ela devia ter 29, 30 anos. Então, assim, isso ela fez, foi visitar, foi aos Estados Unidos conhecer as experiências que tinha, onde que haveria fontes de patrocínio, conseguiu uma doação de equipamentos para trazer, importou os primeiros equipamentos, conseguiu um lugar para fazer isso. Isso ajudado por quem? Pai, mãe? Como é que ele foi? Pai e mãe ajudaram, ela era casada também, o marido sempre foi muito participante. Aliás, Dorina teve cinco filhos. Cinco filhos? Cinco filhos. Então, ela foi uma pessoa que realizou na vida tudo que se pode dizer de uma pessoa com sucesso. Ela teve uma visão, vislumbrou um futuro, identificou alguma coisa onde poderíamos chegar, um bem que ela poderia causar ao mundo, e ainda por cima teve uma realização familiar completa. Nossa! E ela fica cega como? Não se sabe. Ela teve uma hemorragia ocular, que a gente não tem os... Não era uma coisa genética? Não era uma coisa... Com a família? Não, não se sabe o que aconteceu. Houve uma hemorragia, ela teve uma percepção de que estava tudo vermelho e depois ela parou de enxergar. E aí, tentou ainda fazer algum processo de recuperação da visão, mas isso acabou não acontecendo. Eram os recursos na medicina da época. Talvez, hoje, essa situação pudesse ter sido minimizada, mas naquela época não houve condições. Então, assim, a primeira coisa que ela fala, ela percebe que a importância de ter livros, e ela vai buscar, você falou, nos Estados Unidos, para trazer... Trazer a produção, trazer impressoras para poder produzir os livros em escala, porque elas já produziam. Reuniam as amigas, elas fizeram um clubinho, né? E elas pegavam e faziam manualmente, né? Com um aparelho, chama reglete, um aparelho que você usa para perfurar o papel, e você perfura no negativo, vira na frente, você tem o braile. E elas faziam uma transcrição manual desses livros em grupo. E aí, uma dessas amigas falou, vamos fazer um clube de leitura. Ela falou, não, não vamos fazer clube de leitura, nada, nós vamos fazer uma fundação, vamos fazer alguma coisa que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Foi feita uma dotação orçamentária, uma fundação nasce assim, né? Uma dotação de bem, de patrimônio. E com esse patrimônio, a fundação começou. Bom, gente, vamos aproveitar e vamos colocando as imagens, mostrando, né? Todo esse passar do tempo, a raglete que você falou. Reglete. É tipo uma régua, alguma coisa, um equipamento. Como se fosse uma régua de desenho com guia, que você vai colocando o mapa e vai perfurando o papel. O braile são seis pontos, né? Que conforme a posição dos pontos, você identifica uma letra. Então, um pontinho no centro, do lado esquerdo, é a letra A. E assim por diante. E eu estava vendo aqui, até vocês fizeram um alfabeto braile. É, isso é uma demonstração do alfabeto braile. Ah, olha só que interessante. Então, isso é o braile. Você consegue ler, inclusive nós conseguimos identificar. Se a gente decora esse, a gente é capaz de fazer a leitura visual do braile. Nós não temos a capacidade que a pessoa com deficiência visual tem de aprender a usar a mão. Que é o tato. Que é o tato, né? Porque como nós temos a visão, a visão nos atrapalha de desenvolver o tato melhor para isso. Ah, tá certo. Bom, eu queria saber a continuidade desse processo. Então, inicia já uma fundação, onde ela começa a fazer os livros. Isso, o nome era a Fundação para o Livro do Cego. Tá. E a partir daí, como é que ela vai evoluindo? Aí vai evoluindo, ela começa a fazer isso. Começa a gerar os primeiros processos de reabilitação. O ensino do uso da bengala longa. O ensino do se virar, né? Aprender a fazer pequenas atividades da vida diária. Como é que identifica a cor da roupa que vai ter. Que tipo de coisa que ela pode fazer para organizar o seu ambiente. Então, todas essas coisas começaram a ser ensinadas. Aí, o programa de educação infantil. Programa de prevenção da cegueira. E aí, lá pelos anos 70, a inauguração do estúdio do Livro Falado. Nós começamos a gravar livros também para a pessoa com deficiência. E depois, continua a evolução, continua a evolução dos serviços, área de atendimento, programas de empregabilidade. E, no fim, nos últimos tempos, a criação do livro digital acessível, que tem sido a grande evolução em termos de tecnologia acessível às pessoas. A par disso, a Fundação começou a produzir também livros em que ela integra o braile a outras formas de trabalho. Para permitir que ele seja lido não só pela criança com deficiência visual, mas também por todas as crianças compartilhando o mesmo livro. Que é esse livro aqui que você trouxe para a gente. Pode explicar para a gente aí? Então, esse livro... Cadê? Tá. A câmera está aqui? Tá. Então, esse livro, ele é interessante porque ele é ilustrado, então a criança que enxerga vai ver a ilustração, vai ver toda a matéria. E isso aqui é uma coleção, por sinal, que trata da questão de diferenças. Ela trabalha a coleção, identificando o que é o tipo de deficiência, quais são as necessidades que cada pessoa tem. Nesse caso, por exemplo, a questão da deficiência múltipla. E vai falar de uma criança que usa cadeira de rodas, que precisa de determinados suportes assistivos para uma criança cega. Tá bom. Bom, gente, voltamos já já com mais Dorinda no Rio para vocês. Não percam.